Lá vou eu Lá vai Chega aí Presta atenção Vou mostrar do que eu sou capaz Ali Babá e os 40 ladrões Muito dinheiro tinham pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz Porque esse gênio não é de valiar É um lutador que tem a força E tem muita ficha pra gastar Tem soco forte, bimba No caos, pega a lâmbada É só espregar e eu vou dizer Dica, o que quer Sem medo é só pedir pra mim Faça o seu pedido O que quiser, nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante Eu sou seu medicine Me conta baixinho o que você vai querer Nunca teve um amigo assim Música 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 Música